Gente linda, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para o nosso devocional de hoje, Mateus 23. Então, vamos lá. O título é Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. A versão que eu leio, gente, é a NVI, tá? Às vezes as pessoas sempre estão me mandando no direct lá. Mari, qual é a Bíblia que você lê? Eu quero ler igual, eu quero comprar igual. É NVI, Nova Versão Internacional. É a linguagem que eu mais gosto e há mais de 20 anos que eu leio essa versão, certo? Então, 23, fala assim. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eu já sempre expliquei para vocês aqui, né, gente, quem são os fariseus e os escribas, que são líderes religiosos, né? Então, nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Então, Jesus falou assim, ó, faça tudo o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Então, observe muito, né, as pessoas que te rodeiam, até mesmo líderes espirituais, se são pessoas que vivem aquilo que eles pregam, ou se só estão lá para falar, né, de repente eles falam a palavra de Deus, falam tudo certo, pratiquem a palavra, o que eles estão falando, mas não haja como eles agem, porque às vezes são totalmente incongruentes com aquilo que eles falam. Versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, aqui eles colocam um jugo muito pesado, sabe? Ó, porque isso é pecado, porque aquilo não sei o que, porque não sei o que é lá. Tipo, colocam um fardo tão pesado sobre as pessoas, mas eles não fazem nada disso, né? Versículo 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Olha isso, gente, tudo o que eles fazem, ou seja, eles não têm nada de Deus, entendeu? E são líderes religiosos, mas que não têm nada de Deus. Tudo o que eles fazem é para ser visto pelos homens, não é com o coração em Deus. E hoje eu estava fazendo o meu devocional aqui, que eu faço sempre, eu acordo e primeiro faço o meu, depois eu faço o de vocês, né? E uma coisa linda que eu estava meditando aqui é que Deus, ele percebe tão bem os nossos valores que ele rejeita o comportamento correto motivado pelas razões erradas. Então, mesmo que seja um comportamento correto, mas se a motivação for errada, Deus não aceita, Deus rejeita, ele abomina. Porque olha só o que Jesus fala aqui no versículo 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Então, é algo para a gente meditar em relação à nossa vida. Peraí, eu estou me importando mais em agradar a Deus ou aos homens? Quem que importa mais no meu coração agradar, nas minhas atitudes, no meu dia a dia, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, é agradar e ser aceito e aprovado pelos homens ou agradar e ser aceito e aprovado por Deus? Deus conhece as motivações do nosso coração e não tem como a gente se esconder dele, né? Não tem como a gente esconder. A gente pode até fazer tudo certinho, mas não tem como a gente esconder as nossas motivações dele. Ele conhece o íntimo do nosso coração. Continuando, tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Rabis significa mestre, né? Oh, mestre! Então, assim, eles gostavam de aparecer, que as vestes deles, porque naquela época, né, eles tinham os costumes judaicos, aquelas vestes que eram, que deixavam bem claro que eles eram mestres da lei, que eles eram, né, os bambabãs e tudo. Então, eles adoravam ser idolatrados pelo povo, mas não tinham nada de Deus no coração. Versículo 8, mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Tipo, um só. Vocês não devem ser chamados rabis, ou seja, mestres, porque só um é o mestre, que é Jesus. E nós, todos os outros, todos nós somos apenas irmãos. A ninguém na terra chama em pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Aqui ele está falando de você colocar uma liderança espiritual como, nossa, como, tipo, sabe? Gente, eu já me decepcionei e tive consequências sérias, assim, me ferrei muito por ter o quê? Porque logo que eu me converti, nossa, eu colocava o meu líder, assim, num pedestal, entendeu? Porque eu achava, nossa, ele era a autoridade representativa de Deus aqui na terra. E não, e quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa confiança em homens, a gente pode se decepcionar feio. Então, tem que ser Deus o nosso pai, né? Lógico que o nosso pai biológico a gente vai chamar de pai. Mas ele está falando aqui para você não ter nenhum guru, entendeu? Que o teu maior mestre seja Deus, seja Jesus e o Espírito Santo. Porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tão pouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da leis e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que de vocês. Então aqui ele está falando, gente, todas as obras, os atos que aparentemente são do bem, que os líderes religiosos fazem. Mas que o coração abriga a maldade, que nem é que devoram a casa das viúvas. Ou seja, o exploram para tirar dinheiro, para tirar vantagem daqueles que são inocentes, né? E quantos líderes religiosos a gente vê hoje que é só dinheiro, 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 só sabe pedir dinheiro, dinheiro. E as pessoas na sua inocência, sabe, elas caem. Tipo, meu, a gente vê coisas bizarras de igrejas que vendem. Ai, o anel da autoridade, o martelinho da justiça, o lencinho não sei do que. Gente, não tem nada disso na Bíblia. Por isso que Deus fala, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Sabe, se você conhece a palavra de Deus, você não vai se deixar enganado por essas coisas. Porque eu só caí em mim mesmo, só caiu a minha ficha com relação àquilo que eu falei para vocês, que eu me decepcionei tanto com autoridade, com líder religioso, que eu fui estudando, 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 estudando a palavra, lendo, lendo. E quando começaram a acontecer coisas que eram contrárias à palavra, eu falei, epa, peraí, mas isso aqui não condiz com a Bíblia, isso aqui é o contrário do que a palavra diz, não sei o quê. Aí foi que caiu a minha ficha, que eu dei um basta nisso, entendeu? De não cair na religiosidade, não cair em papinho de líder que não tem nada de Deus, líder espiritual que fala de Deus, mas que não tem nada de Deus. Gente, não sejam enganados, nem tudo que reluz é ouro. Tem muita gente, sim, ainda existe, graças a Deus, os remanescentes de Deus, os fiéis, aqueles que, sabe, que são íntegros, que estão pregando a palavra e que vivem a palavra. Aí existem muitos que só pregam, mas que não tem nada de Deus, que são loucos por dentro, são vazios. Tanto que se você tiver discernimento, você pode escutar, você não vai sentir a presença do Espírito Santo, você não vai sentir, sabe, aquele negócio assim no teu coração, não. Eles usam daquilo que eles têm do conhecimento, usam da palavra para levar vantagem sobre as pessoas. E aqui fala, Jesus fala que eles tornam, né, que eles viajam mares e terra, não sei o quê, para fazer um convertido, mas quando consegue, vocês tornam mais filhos do inferno do que de vocês e não deixam entrar no reino aqueles que gostariam, por quê? Não porque isso é pecado, porque aquilo é pecado, tudo, até coisas que Deus não colocou como pecado, eles colocam como pecado, entendeu? Colocam um fardo tão pesado que nem eles mesmos carregam, entendeu? E um jugo tão... Então, assim, gente, é só vocês pararem para pensar, o fardo de Jesus é o quê? A Bíblia fala o quê? O que Jesus fala? Ele fala assim, o meu fardo é leve e suave, certo? Então, as coisas de Deus são leves e suaves. Se um negócio está pesado sobre vocês, está pesado. Eu não estou falando de pecado aqui, tá, gente? O pecado realmente não vem de Deus fazer as coisas erradas. Não adianta, a gente já sabe o certo e o errado. Agora, se você está fazendo tudo certo, mas o negócio está pesado, é porque você não está no lugar certo. Saia de onde o fardo é pesado, porque o fardo de Jesus é leve e suave, você faz com alegria, você faz com interesa, não interesse. Interesa quer dizer de inteiro, com o coração inteiro, com o coração puro, com alegria, porque na presença de Deus, a Bíblia fala que há plenitude de alegria. Isso está em Salmos, deixa eu falar aqui para vocês, isso está em Salmos 16, que fala assim, ó, Davi, ele fala assim, Tu me fazes conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença. Olha só, então na presença do Senhor há alegria plena, 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 plena. O fardo de Jesus é leve, se está pesado é porque não é o dele que você está carregando. Joga fora e pega o dele que é leve e suave. E Jesus continua, Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Olha só, tipo, gente, que interesseiros, tipo, o negócio deles era ganhar dinheiro e levar vantagem usando a palavra de Deus, né? E olha, Jesus foi muito corajoso, seus hipócritas, seus cegos, porque, nossa, ninguém ousava nem olhar, né, tipo, de canto de olho para um fariseu e para um escriba, porque eles eram os mestres da lei. E Jesus confrontou de perto, né, não foi à toa que mataram ele, tipo assim, ele não se preocupou em agradar homens. Jesus estava preocupado com a integridade, né, com a verdade e estava preocupado em agradar a Deus e não homens. E ele continua no versículo 16. Ai, né, isso aqui eu já li. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar, olha só, eles julgavam mais importante o ouro do que o santuário de Deus, que naquela época Deus habitava, né, em santuário, em templos feitos por mãos humanas. Hoje ele não habita mais, hoje ele habita em mim e em você. Então, nós somos a igreja, certo? Lá onde a gente pode ir para se reunir com os nossos irmãos, escutar a palavra, tudo, lá se chama templo, se chama, né, é um lugar. Templo somos nós, nós somos o templo do Espírito. Lá é um lugar que a gente vai para se reunir, como a gente pode se reunir em qualquer outro lugar. Vocês também dizem, versículo 18, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo o que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Olha só, quais são os preceitos mais importantes da lei, gente? A justiça, ser justo, a misericórdia, ser misericordioso, ter misericórdia do teu irmão e a fidelidade. A fidelidade, a fidelidade ao Senhor. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Então, assim, uma coisinha pequena. Olha lá a barra da saia dela, né? Porque tem muito, ainda tem muitos dogmas e usos e costumes e não sei o que que não tem nada a ver com Deus, né? Nada a ver com Jesus, que tem até coisas que eram da época lá, do templo, né? Daquela época, entendeu? Daquela cultura, daquele tempo, que não tem nada mais a ver com a nossa cultura, com o nosso tempo, que são regras, que são, sabe, rituazinhos instituídos por homens e não por Deus, que hoje não cabe mais. Então, assim, julgam as pessoas, olha, porque o tamanho da saia dela, tipo assim, eu já frequentei uma vez uma religião que não podia, tipo, mostrar o joelho, né? Então, assim, nossa, se mostrasse o joelho, meu, tá em pecado, tá em não sei o que lá. E não vê o coração da pessoa, se a pessoa tem o coração puro ou não. Tem gente que usa saia lá no pé, mas tem a língua mais comprida que a própria saia, pra julgar os outros, pra falar mal, pra fazer fofoca. Então, Deus, ele olha, gente, o nosso coração, não são essas picuinhazinhas, entendeu? Essas coisas pequenas, rituais, dogmas, essas coisas instituídas por homens, mas o nosso coração, tanto que ele fala que a coisa mais importante que existe pra Deus é justiça, misericórdia e fidelidade. É isso. Versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. E Jesus tava falando aqui deles mesmo. Imagina, você vai usar um copo, né, pra tomar alguma coisa, aí só limpa por fora. E aí por dentro tá tudo sujo lá, cheio de, sabe, de coisa velha, podre, estragada, mas limpa por fora, por quê? Porque por fora aparece pros outros. Ou seja, tava falando deles. Vocês se vestem tudo bonitinho, falam bonitinho, se comportam aparentemente bonitinho, mas por dentro vocês estão podres. Porque Deus viu o interior, não adianta querer enganar, né? Por dentro vocês estão cheios de ganância e cobiça. Só ganância e cobiça. E, gente, a ganância e a cobiça é algo que cega as pessoas. A gente não vai deixar, a gente não vai levar nada daqui. A gente vai deixar tudo aqui, né? Então, claro, a gente tem que ir atrás das coisas. A gente gosta de ter uma vida boa, de ter conforto. Deus quer que a gente tenha isso. Mas quando entra a ganância e a cobiça no coração do homem, aí ele já se perdeu. Quando isso se torna mais importante que Deus e os princípios de Deus, ele já tá perdido. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo, entendeu? Então, quando a gente fica limpo por dentro, a gente se torna limpo por fora. Quando a gente se torna limpo por dentro, gente, por fora de nós, exala um brilho, uma limpeza, uma nobreza, uma integridade que as pessoas sentem. As pessoas verdadeiras sentem, elas percebem, né? Não adianta só ser limpo por fora e sujo por dentro. Limpe o primeiro por dentro. E então o exterior ficará limpo, Jesus falou. O que é um sepulcro caiado? Olha só, hipócritas. Sepulcros caiados é o quê? É um túmulo, que nem quando você vai lá no cemitério, né? Provavelmente todos vocês já foram num cemitério. Viram aqueles túmulos todo bonitinho, né? Por fora, feito de mármore, feito não sei do quê, tatatals. Mas por dentro é o quê? Imundícia. Por dentro é carniça. É podridão, é decomposição. O cheiro, e diz que o cheiro, gente, da decomposição humana, ela é muito pior do que o cheiro do que qualquer animal. Por exemplo, talvez você já passou. Eu já passei num lugar que tinha um animal morto lá, o cheiro era horrível. E do ser humano é muito, 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 muito pior. Então, assim, por fora, por isso que Jesus falou, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro, cheios de todo tipo de imundice. Então, assim, é uma pessoa que só tem Deus por fora, só na boca, só no dizer, só na religião, que pode até frequentar a igreja toda semana, tá lá, ou tá mesmo em cima de um púlpito pregando, tem um título de pastor, de padre, disso, daquilo, mas podre por dentro. Não tô falando de todo mundo, tá, gente? Tem muito pastor, muito padre, muita gente, líderes íntegros, verdadeiros, que amam e servem ao Senhor de todo coração. Por isso que a gente tem que pedir discernimento pra não ser enganado, porque o Espírito mostra, o Espírito testifica dentro de nós quem é de verdade, quem é de mentira. Então, não deixe de ser enganado. Por isso a importância da gente conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, porque quando você conhece o verdadeiro, você identifica rapidamente o falso. Então, o sepulcro caiado é isso, tá, gente? É um túmulo, né? Que nem quando a gente vê no cemitério, aquele túmulo todo bonitinho de mármore, não sei o que lá, mas por dentro tá podre, né? Versículo 29. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Então, o que eles estão falando aqui, eles vão lá e adornavam, né, os túmulos dos profetas e tals que foram mortos no passado, e aí eles falam assim, nossa, se a gente tivesse vivido naquela época, nunca que nós teríamos derramado o sangue dos profetas, nós não, jamais faríamos isso como fizeram os nossos antepassados. Aí Jesus falou, vocês mesmos estão se condenando, vocês falaram que os seus antepassados fariam isso, e vocês fazem a mesma coisa. Tanto que eles continuavam matando os profetas, e que eles mataram o próprio Jesus, o maior profeta, o filho de Deus, o Deus encarnado aqui na Terra. Então, assim, era pura hipocrisia, que nojo disso, gente, que nojo, que Deus nos livre, que Deus nos livre de pessoas assim, né. Versículo 32, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Olha só, Jesus fala, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão? Porque a víbora, como que uma serpente chega, como que ela age, como que ela ataca? Vem sorrateiramente, né, vem sorrateiramente, de uma forma que as pessoas nem percebem, quando vê, são picados. Então, a gente precisa ter muito discernimento, pra gente perceber essas serpentes, essas víboras, que falam tão bonitinho por fora e por dentro, tão cheio de podridão e de maldade. E aí Jesus fala, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão, viu? Eles vão continuar, continuaram matando os profetas. Aquilo que a gente leu do senhor da vinha lá, né, no devocional passado, ou no retrasado, que ele mandava lá os profetas e eles matavam, né, e depois mataram Jesus. Ele falou, não, vou mandar o meu filho porque eles vão respeitar. Não respeitaram, mataram também, como Jesus estava fazendo uma analogia ali dele e dos profetas. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês, cairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Porque eu falei, né, gente, que eles não aceitaram a Jesus, não reconheciam Jesus como Messias, como Cristo, porque Jesus veio pobre, né? Porque Jesus não veio na embalagem que eles esperavam. Eles esperavam que Jesus viesse rico, com poder, com majestade, com glória. E isso a gente precisa prestar muita atenção, gente, na questão da embalagem. A gente pode ser enganado pela embalagem, né? Às vezes uma embalagem que não é tão bonita por fora pode conter um conteúdo muito rico e muito precioso por dentro. E às vezes aquela embalagem linda, toda bonitinha por fora, pode conter algo totalmente sem valor por dentro e até algo podre, algo sujo por dentro. Então, assim, a gente cuidar também pra não julgar pela aparência, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, nossa, toda... E a gente dá o maior crédito, dá o maior, sabe, dá o maior valor quando por dentro aquela pessoa não tem valor nenhum. Ela só tem a embalagem, não tem conteúdo. E às vezes a gente menospreza alguém que, né, que aparentemente não é, nossa, não é bonito, não é bem vestido, não é, não sabe falar bonito, mas que tem um coração, um coração muito puro, né? Um coração limpo. E hoje eu tava, eu tô em Salmos já, né, gente, que eu terminei a Bíblia, como eu falei pra vocês, eu termino e depois eu volto e começo a ler tudo de novo. Por quê? Como a PNL fala, Programação Neurolinguística, a gente aprende por repetição. Não tem como a gente gravar tudo isso aqui na nossa cabeça, por isso a gente tem que ler, 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 repetir, repetir, repetir. É o que eu falo pros meus alunos MVE, pra eles assistirem várias vezes o mesmo módulo, quando terminarem, voltar a refazer, porque... Repetir as coisas até que aquilo fique gravado no nosso coração. Como Deus fala, grave as minhas palavras na tábua do teu coração. E se a gente só ler uma vez, não adianta, a gente vai esquecer. Eu leio a Bíblia há 26 anos, gente, e eu esqueço de muita coisa. Quando eu vou ler de novo, eu... Nossa, são aprendizados novos, são coisas novas que eu aprendo, são coisas que tinham passado despercebidas lá atrás. E agora, lendo de novo, aquilo vivifica dentro de mim. Então, hoje, eu tava lendo e meditando, né? E orando sobre o Salmo 16, e no versículo 2, 3, eu achei a coisa mais linda, que fala assim... Quanto aos fiéis que há na Terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Então, Deus fala, os notáveis, pra mim, são aqueles que são os fiéis que estão sobre a Terra. E, às vezes, a gente considera notável aquele cara, aquela pessoa, tipo, Nossa, aquele lá é multimilionário, é milionário, é bilionário, porque aquele lá é não sei o quê, aquela atriz, aquele atriz, aquela blogueira, aquele não sei o quê, nossa, são os notáveis, são não sei o quê. E a gente dá uma importância pra pessoa que, às vezes, não tem conteúdo nenhum por dentro, entendeu? E olha que coisa linda que Deus fala aqui, Quanto aos fiéis que há na Terra, Salmos 16, versículo 3, Quanto aos fiéis que há na Terra, fiéis a Deus, fiéis aos seus princípios, à integridade, que são pessoas íntegras, que não se corrompem por nada, que são incorruptíveis. Deus fala, quanto aos fiéis que há na Terra, eles é que são os notáveis. Então, gente, olha os valores de Deus, os princípios de Deus, como são completamente diferentes dos valores da Terra, da sociedade. Eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. E eu fiquei meditando sobre isso hoje, eu falei, Deus, que coisa mais linda, que coisa mais linda, porque o homem olha a aparência, Deus olha o coração. Então, os notáveis pra Deus, os grandes diante de Deus, são aqueles que são fiéis, que são íntegros. E no Salmo 15, gente, também eu estava meditando, no Salmo 15, no final do versículo 4, ele fala assim, que quem Deus ama, quem entrará no santuário de Deus e quem poderá morar no seu santo monte. E uma das coisas que Deus fala é, quem mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Ou seja, são pessoas de palavras. E eu lembrei da minha mãe, porque ela sempre ensinou isso, quando você der a sua palavra, você honre, você vai até o final. Ainda que você saia prejudicado, ainda que você fique em desvantagem, você deu a tua palavra, honre com a tua palavra. Porque ela falou que na época dela não existia nada disso, né, tipo de cartão de crédito, de cheque, de não sei o que lá. As pessoas, elas tinham, elas às vezes fechavam negócios, né, às vezes sem um contrato, mas era na palavra. A confiança estava na palavra, ou tinha conta num supermercado, num negócio, e a palavra. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe tinha conta lá num mercado, e eu ia. Então, quando ela não estava em casa e eu queria alguma coisa, eu podia ir lá comprar, e aí o dono, né, do mercadinho lá, anotava aquilo que eu tinha pego. Tipo assim, não precisava ter prova, ele anotou, minha mãe chegava no final do mês, ia lá e acertava com ele as coisinhas que eu tinha pego. Então, assim, era na palavra, entende? Então, assim, quem entrará no santuário de Deus? Quem morará com ele? Aí ele fala, quem mantém a sua palavra mesmo que saia prejudicado. Olha que coisa linda, mantenha a tua palavra. Se você deu a tua palavra pra alguém, se você fez um juramento, se você fez um voto, seja o que for, honre com isso que você fez. Se você fez uma aposta que seja honra, se você perdeu, honra com a tua palavra, meu. A tua palavra tem que ter peso, tem que ter poder, sabe? As pessoas só vão dar ouvidos a você quando você for íntegro com as tuas palavras, quando você realmente honrar, desde as pequenas coisas, aquilo que você fala. Quando você tem vivência com Deus. E a coisa mais linda que eu achei, gente, que são os notáveis diante de Deus, os notáveis pra Deus, e em quem tá todo o prazer dele, são nos fiéis que estão na terra. Então, que você seja um desses fiéis a Deus, certo? Aos seus princípios, aos seus valores, que você seja incorruptível, que não se corrompa por nada. Vocês e eu, eu me incluo, que Deus permita que eu permaneça, que eu continue sempre incorruptível, mais preocupada em agradar ele do que agradar homens. Não importa agradar homens, o que importa é agradar Deus, certo? Vamos orar, então, pra gente encerrar nosso devocional de hoje. Paizinho amado, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada, porque todos os dias, constantemente, o Senhor está nos ensinando. A palavra de hoje foi tão forte, Jesus, tudo que o Senhor falou sobre os fariseus, os mestres da lei, os líderes religiosos. Senhor, quantos se perderam por causa de líderes religiosos, Deus? Mas, Pai, o nosso olhar tem que estar no Senhor, Deus. Permita que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. E assim, quando nós nos decepcionarmos com alguma pessoa, com alguma autoridade religiosa, nós não vamos nos desviar, Senhor, porque a nossa fé não estava neles, a nossa fé estava no Senhor. Os homens são falhos, Senhor. Eles podem cair, eles podem mentir, eles podem enganar, mas o Senhor não engana. O Senhor não mente, o Senhor não falha. O Senhor é verdadeiro, o Senhor é homem, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, como diz a tua palavra. Aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre nas nossas vidas, e a tua palavra tem milhares e milhares de promessas sobre nós, Paizinho. Eu te dou graça, Senhor, porque as minhas experiências contigo, embora eu tivesse me decepcionado com homens, Senhor, com líderes religiosos, as minhas experiências contigo foram tão profundas que eu consegui me manter firme nos teus caminhos, Deus. Embora cometa erros também, como todo ser humano, eu continuo nos teus caminhos, e eu peço que as minhas experiências contigo e que as experiências dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo essa oração agora, que sejam tão grandes contigo, Senhor, que a tua presença seja tão grande na vida deles, que ainda que eles se decepcionem com igreja, com líderes religiosos, Senhor, com pastores, com padres, seja com quem for, que eles permaneçam firmes nos teus caminhos, Deus, porque nós erramos quando colocamos a nossa fé em líderes, Deus, religiosos, quando os tornamos nossos gurus, nossos deuses, nossos mestres, porque o único mestre, como o Senhor falou, é você, Jesus. O único Pai é o Senhor, nosso Deus, que está no céu e que habita dentro de nós, a quem nós somos o templo, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, eu peço que venha sobre nós nesse dia, Senhor, como nunca antes, que o Senhor esteja trazendo sobre as nossas vidas um nível de sabedoria muito maior, um nível de discernimento, Senhor, muito maior, para que a gente possa identificar rapidamente quem é falso e quem é verdadeiro, o que é falso e o que é verdadeiro, Senhor, que a gente possa identificar rapidamente, independente da embalagem, Senhor, não importa que seja bonitinho por fora, que fale bonito, Deus, o que o Senhor mais tem prazer, os notáveis diante do Senhor são aqueles que são fiéis, que são limpos por dentro, Senhor, dá-nos discernimento para que a gente possa identificar rapidamente os sepulcros caiados, Deus, que são tudo bonitinho por fora, que tem aparência de certo, de correto, de justo, mas que por dentro estão cheios de podridão e imundice, como o Senhor falou, Jesus. Deus, dá-nos discernimento e livra-nos dos falsos profetas, livra-nos, Senhor, de pessoas hipócritas, como o Senhor disse, Deus, que não vivem aquilo que pregam, Pai. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, nos dê, por isso, Senhor, nos dê entendimento da Tua Palavra, revelação da Tua Palavra, para que não sejamos enganados, a Tua Palavra diz, Senhor, para nós cuidarmos com os falsos profetas e que, Senhor, eles chegariam de tal forma, falariam tão bem, fariam tais coisas, até sinais e maravilhas que enganariam, se possível, até os escolhidos, Deus. Nos livra de sermos enganados, Senhor, nos livra dos falsos profetas que o Senhor disse que viriam nos últimos tempos. Nos livra, Senhor, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, Senhor, dá-nos discernimento que o nosso coração sinta imediatamente, Deus, livra-nos de toda serpente, de toda raça de víboras, como Jesus falou, de toda cobra sorrateira, Deus, entre amizades, pessoas que estão ao nosso redor, líderes religiosos, seja o que for, nos livra, Senhor, de pessoas falsas, de pessoas que só têm aparência, Deus, e nos ajude a olhar como o Senhor olha, Senhor. A Tua Palavra diz que o Senhor não olha aparência, mas que o Senhor olha o coração, Deus, ajuda-nos a valorizarmos, Deus, aquilo que está dentro e não a aparência, Senhor, e não a embalagem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, o bom é que a embalagem seja bonita, mas que o interior seja verdadeiro e bonito também, Senhor. Nos ajude, nos dê discernimento. Eu creio que a Tua Palavra foi, está sendo muito direcionada para isso hoje, Deus, livra-nos dos enganos. Quantas coisas no YouTube também que a gente vê que são enganosas, Senhor, que estão ali por interesse para ganhar dinheiro, para ganhar público, Deus, dá-nos discernimento, Senhor, daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso, daquilo que realmente tem a Tua essência, Senhor, e daquilo que não tem. Nos ajude a ver como o Senhor vê. Nos ajude, Senhor, a honrar e tornar notáveis para nós aqueles que honram, aqueles que são fiéis ao Senhor, a Tua Palavra, que são íntegros, que não se corrompem por nada, que cumprem a Sua Palavra, Senhor, que honram com a Sua Palavra, ainda que saiam prejudicados, Deus, mas que são incorruptíveis, Senhor. Levanta, Senhor, uma geração de pessoas incorruptíveis, de pessoas limpas, Deus. Levanta uma geração, Senhor, como hoje, Pai, é dia de votar, Senhor, e que o Senhor levante, Deus, na nossa nação, pessoas íntegras, pessoas incorruptíveis, pessoas que não se corrompam por nada, Deus. Eu creio nas Tuas promessas sobre o Brasil. Há anos o Senhor vem falando que o Brasil se tornaria uma nação muito próspera, muito rica, que seria um celeiro de missionários, Deus, que enviaria missionários para o mundo todo, que emprestaria para muitas nações e que não precisaria pedir emprestado. O Senhor disse, Deus, que todo o ouro que foi roubado de nós no descobrimento do Brasil seria restituído, e eu creio, Deus, na Tua Palavra, na Palavra dos Teus profetas, Deus, naquilo que o Senhor falou no coração deles, que o Senhor tem falado nos nossos corações, Pai. Deus, nós colocamos diante do Senhor, Deus, que a Tua vontade seja feita e coloca esses fiéis, esses notáveis para o Senhor, que às vezes podem ser rejeitados pelos homens, que às vezes não falam bonito, Senhor, mas que tenham um coração íntegro, um coração puro, um passado limpo e um passado puro, Senhor, um passado sem corrupção, sem roubo, sem nada, sem que não sejam sepulcros caiados, bonitinhos por fora, ou que falam bonito, mas sujos por dentro, Deus, que tenham um passado limpo, que tenham um coração limpo, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos pelo Senhor nos ensinar a cada dia, Te agradecemos porque o Senhor nos dá sabedoria, discernimento. Senhor, eu peço que o Senhor esteja protegendo toda a nossa família, Senhor, todos os nossos familiares, as nossas vidas, os nossos bens, Senhor, que o Senhor esteja nos escondendo no Teu esconderijo, Deus, e principalmente que nós sejamos notáveis aos Teus olhos e que o Senhor encontre prazer em nós pela fidelidade que há em nós ao Teu nome, a Tua palavra, Senhor, que a gente pregue aquilo que a gente vive e que a gente viva aquilo que a gente prega, Deus, que sejamos íntegros e leais, Senhor, e puros e verdadeiros aos Teus olhos, Paizinho. É o que nós te pedimos, Senhor, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor.